Nós começamos essa edição do CNN Prime Time trazendo os desdobramentos daquela invasão do movimento dos sem terra a três fazendas no sul da Bahia esta semana. São áreas produtivas destinadas ao cultivo de ecaliptos. O MST reivindica a desapropriação das fazendas para fins de reforma agrária com a justificativa que as propriedades não cumprem uma função social. Ainda sobre esse tema, nós já discutimos bastante na abertura do jornal, mas a gente continua nele. A gente vai ouvir agora o comentarista da CNN, o jurista Ives Gandra Martins. Três fazendas produtivas foram invadidas pelo MST. O argumento era que eram fazendas de eucalipto e que por ser monocultura isso não seria bom para o país. Acontece que eram fazendas produtivas e pelo artigo 185 da Constituição, as propriedades agrícolas produtivas, elas são insuscitíveis de desapropriação. Não pode haver invasão, não pode haver desapropriação para questões rurais. O que vale dizer? Houve uma violência ao direito de propriedade que também, segundo o artigo 5º da nossa Constituição, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. A propriedade é inviolável e só em nível de interesse social é que poderia ser desapropriada. E esta, por ser produtiva, não poderia ser desapropriada, porque o próprio artigo 185 proíbe a desapropriação. O que isto representa? Quer dizer, volta no governo do presidente Lula as invasões que sinalizam para o mundo inteiro, muito mal para o país, que o Brasil não respeita a Constituição, que o Brasil não respeita a propriedade privada e que o governo não toma medidas, porque o MST, de certa forma, tem o apoio do presidente Lula. Segundo lugar, da própria justiça, porque a justiça brasileira foi tão rápida na defesa dos prédios públicos, teria que também ter a mesma rapidez na defesa da propriedade privada. Existe todo um sistema de segurança que poderia ser acionado. O certo é que essas invasões trazem um mau início para o governo Lula no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Porque uma fazenda produtiva, uma fazenda que, evidentemente, pertence ao setor que mais progride no Brasil, que é o agronegócio. Setor esse que faz com que, efetivamente, nós tenhamos saldos na balança comercial, num crescimento permanente, esse começa a ser afetado. Exatamente por um movimento que tem como base o desrespeito à Constituição. Se o governo é tão veloz na defesa da propriedade pública, o que faz bem teria que ter a mesma velocidade para defender a propriedade privada, que ao defender ele estaria defendendo. O desenvolvimento nacional e o respeito à propriedade, o que finalizaria extremamente, de forma positiva, para todos os países com quem nós temos relações.